A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá então? Podemos começar? Está preparando ali? Isso, aqui nós vamos parar Começa olhando para mim Isso, assim, foca na câmera Isso, perfeito, perfeito Isso, continua assim Ótimo A CIDADE NO BRASIL Angular? Por que que tu disse que eu era angular? Por que que tu disse que eu era angular? Eu disse que tu era angular Disse? Vai ver que é porque tu realmente ama. O que que isso quer dizer? Assim, como as mulheres, tem o corpo cheio de curvas. Como um violão, sabe? E tu é exatamente como se fosse um violão. Só que... Feito por Picasso. Não sei. O Picasso foi um pintor muito famoso. Quando ele pintava as mulheres dele, ele pintava as mulheres de um jeito. As pernas de outro. Se tu quisesse, eu poderia falar sobre vários dos trabalhos dele. Ele pintava os dedos como isso. Você é estranho. É. Eu quero ser estranho. Mas... Eu não sou como isso? Não. Isso... Isso é bom ou ruim? O que? Você... Você é como um violão. De Picasso. Isso é ótimo. Então... Tchau. 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 Tchau.